Não era tu que tinha um coração brindado Que não caia nesse papinho sapato Não era tu que falava se fala que amo E olha aí, tá toda apaixonada Acessem no Youtube, canal Mr. Hugo Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Vou te botar no estômago do seu pescoço Meu nome é cachorro e sem ser de metro Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Não era tu que tinha um coração brindado Que não caia nesse papinho sapato Não era tu que falava se fala que amo Mas olha aí, tá toda apaixonada Vou te botar no estômago do seu pescoço Meu nome é cachorro e sem ser de metro Dentro do meu quarto tu joga de lado E na minha cama é só no movimento Dentro do meu quarto tu joga de lado Dentro do meu quarto tu joga de lado E aí